A briga entre diretorias no sindicato dos rodoviários continua. Hoje teve mais confusão e um jornalista foi ferido. A confusão que começou na sede do sindicato se estendeu até a esquina da rua Maciano Armô, antiga Belém, no conjunto Adrianópolis. A briga ainda é entre a antiga e a atual diretoria do sindicato. No meio da confusão, um jornalista foi ferido. Os caras chegaram aí e falaram, não pode bater foto não. Eu digo, meu amigo, estou trabalhando. Não, não bate foto não. Eles quiseram quebrar a minha máquina, tentaram puxar. Eu que deitei por cima da máquina, esses caras me agrediram. A justiça decidiu que uma junta administrativa assumisse a direção do sindicato até uma nova eleição e determinou a saída do grupo do sindicalista Josildo Oliveira por irregularidades nas prestações de contas. Os rodoviários não aceitaram e continuam em protesto em frente à sede do sindicato. Eles tinham até hoje para entregar o prédio para a nova diretoria. As irregularidades no trânsito, principalmente no centro de Manaus, estão ainda mais comuns nesse fim de ano. A nossa equipe percorreu algumas ruas na companhia de um engenheiro do Manaus Trans. Veja só o que aconteceu. Carro parado em lugar proibido ou em fila dupla e cruzamento fechado. Cenas comuns em Manaus. E não precisa andar muito para vê-las. Convidamos o diretor de engenharia do Manaus Trans para um passeio. E logo encontramos veículos em cima da calçada. O que é proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito. Um pouco mais à frente, o mesmo problema. O senhor sabia que não pode parar em cima de calçada? Estou sabendo agora. Não sabia sim. É porque não tem espaço aqui para a gente estacionar. A gente quer ir, não se faz aqui, de repente não consegue. Mas tudo bem, eu posso sair de repente procurar um local mais adequado. E é justamente o estacionamento irregular a infração mais autuada pelos agentes de trânsito durante a ordem de choque. Ela é também uma das três mais cometidas pelo motorista manauense no ranking do Manaus Trans. E aqui no centro, agora, nessa época de fim de ano, casos como esse se repetem. O condutor deste carro parou para entregar mercadorias. E mesmo quando viu nossa equipe, não se intimidou. Na avenida Eduardo Ribeiro, o problema maior é com a fila dupla. Sabe que não pode parar assim, né? Sei, querida. E é difícil arranjar a vaga agora? É difícil, é difícil. Fim do ano é difícil estacionar no centro? É difícil, é muito difícil mesmo. Como é que faz? Tem que pagar algum estacionamento, né? Então tem que vir um ajudante, no caso, para a gente que trabalha aqui com mercadoria, tem que sempre alguém que vem acompanhado. A orientação que a gente dá é tentar estacionar um pouco mais distante, ou vir várias pessoas no mesmo carro, se a gente está botando no lugar mais distante, e vir andando para a central. Mais de 400 agentes fiscalizam o trânsito pela cidade. E agora, com a movimentação para as compras de Natal, a preocupação é com a fluidez do tráfego. Independente do choque de ordem, a fiscalização já acontece na cidade, principalmente em torno dos centros comerciais. Aqui nós temos o nosso centro comercial, a área central, e ela é monitorada o horário comercial inteiro. Então tem equipe de agente de trânsito fiscalizando o local, coibindo principalmente esses excessos. Fila dupla, estacionamento irregular, que esses estacionamentos são os principais ocasionadores de retenção. Na semana passada, Euclides foi multado por estacionar em cima da calçada. Aprendeu a lição e agora vai fazer parte dos motoristas que respeitam a lei. Você já parou o carro agora em outro lugar? Com certeza, o prêmio local permitido. O ruim é encontrar uma vaga, né? Um professor transformou a casa dele em um cenário natalino, que tem levado a magia do Natal a crianças e adultos aqui em Manaus. Ninguém imagina que em um beco poderia existir uma cidade, mas na casa de número 47 isso é possível. Há 11 anos, o professor Nogueira transformou um sonho em realidade e criou a cidade do Natal. A ideia surgiu quando a mãe do professor ficou doente. Ele fez uma promessa. Se a mãe melhorasse, transformaria os cômodos da casa em um presépio de Natal. E deu certo. Hoje a promessa alimenta a fantasia de muitas crianças. Eu adoro o presépio. O que você gostou? Do Papai Noel. Este ano, a cidade do Natal foi aberta no dia 8 de dezembro e até agora mais de 70 pessoas já viajaram até lá. Este mundo de presépios, luzes, brinquedos em miniatura, fez o beco do rosário se unir pelo espírito natalino. Ali, o Natal é entre vizinhos que se tornaram família. Quando dá meia-noite, as famílias se reúnem aí na rua, a gente reza o pai nosso, aí a gente se abraça um com os outros, porque aqui a gente mora é uma família, que todos foram crescendo aqui, nasceram e criaram. Um dos sonhos do professor Nogueira já virou realidade, mas agora o desejo é outro. Então eu gostaria que se transformasse um dia numa parte cultural daqui do bairro, como se fosse um museu, porque isso aqui faz parte do bairro de São Raimundo. O pessoal do beco já faz parte, é o patrimônio vivo do bairro de São Raimundo. Agora o esporte. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou hoje os adversários dos clubes amazonenses na Copa do Brasil de 2012. O Penarol de Itacoatiara vai enfrentar o atual campeão pernambucano e vice da Série D, o Santa Cruz. Já o Nacional joga contra o Coritiba. As datas e horários ainda vão ser confirmados pela CBF. Uma forma diferente de ensinar tem chamado a atenção de alunos pelo Brasil, e fez um professor brasileiro ir parar no livro dos recordes. É fácil perceber a animação dos alunos nessa turma do terceiro ano do ensino médio. O motivo? Esse professor. Ele é paraibano, já passou por 20 estados do Brasil e dá aulas em cursos preparatórios para o vestibular. Já morou em Manaus. O método de ensino dele tem feito a cabeça dos alunos. Um dos macetes é mudar letras de músicas que fizeram sucesso para facilitar o aprendizado. Quem participa das aulas aprende rápido e se diverte. São músicas que a gente conhece e facilita na memorização do conteúdo. O professor interagindo com os alunos, eu acho que tira um pouco aquele ritmo de muita aula teórica. Nem mesmo os professores do Instituto de Educação do Amazonas conseguiram ficar de fora. O professor já passou 24 horas dando aula sem parar, em Rio Branco, no Acre, onde morou em 2009. Foi a primeira vez que ele entrou para o livro dos recordes. No ano passado, venceu o próprio recorde. Foram 30 horas de aula e até agora ninguém tentou superá-lo. É gratificante, principalmente porque os alunos me ajudaram. É uma coisa fantástica. Eu lá, a primeira vez que eu fui, eu não pensava, assim, na ajuda deles. Eu pensei que ia fazer para eles. Aulas animadas como essa ajudam principalmente quem está prestes a fazer vestibular. Para você que assistiu essa edição do Jornal em Tempo pela internet, muito obrigado. A gente volta a se encontrar em breve. Jornal em Tempo pela internet, muito obrigado.